Bem amigos, falamos com imagens diretas. O menino não consegue ir na torre de vidro, bora lá, ele tá com medo. Humberto, vai te apontar. Não, vai pra lá, daqui não dá pra tirar não. Não adianta, é muito bom. Olha o medo do rosto. Até os chineses estão rindo, rachando os bicos.